E aí rapaziada André Sagatti na área trazendo para vocês hoje review super aguardado por mim e por muitos que acompanham muitos amigos aí que acompanham o canal é o Shao Kahn da Storm Collectibles né figura extremamente aguardada eu vou falar no review que eu achei se corresponde realmente a minha expectativa ao que eu vi em fotos em outros reviews né vamos ver se corresponde mesmo essa figura foi adquirida aí com o pessoal da Shop Tudo 100 com o vendedor Fabiano Góes eu vou deixar os contatos aqui dele quem quiser entrar em contato adquiriu uma igual a essa talvez não consiga pelo precinho super camarada que eu consegui na época que eu peguei em pré-venda e hoje em dia já é uma figura super rara mas consegue outras figuras outras da linha ou de outras linhas diferentes para só entrar em contato aí com o Fabiano cara super camarada gente boa só chegar nele fala Fabiano viu review lá no canal do Sagatti e quero adquirir tal figura com você que o cara vai dar os pulos dele lá e vai conseguir isso aí sem mais delongas vamos lá review Shao Kahn Storm Collectibles bom já dá para notar né que eu já tirei o bicho ali de dentro não aguentei tive que tirar tive que brincar já tirei foto fiz o diabo com ele então vou começar mostrando para vocês a caixa aqui na frente da caixa ver o rosto do Shao Kahn com a máscara né embaixo ali ó Mortal Kombat Shao Kahn não dá para ver muito dos acessórios que ele vem com plástico ali interno então lá ele fecha um pouco a imagem na lateral continuação do rosto do Shao Kahn e na outra lateral ele sentadinho ali no trono né na parte de trás tem ele ali aqui sentado no trono algumas posições da figura falando aqui do capacete né do Helmet ele segurando ali o martelo a cadeira dele muito foda a caixa bem simples bem padrão Storm Collectibles né não tem muito mostrar mas é uma caixa grande é maior que a dos Storms convencionais não tanto de altura mas de profundidade é uma caixa bem larga aí então é isso a caixa simples não tem muito mais o que mostrar já vamos partir logo para os acessórios negócio bacana quando você tira a caixa né o fundo dela essa imagem de Mortal Kombat bem maneira bem legal até para expor aí com a figura na frente também tem um manual não precisa ele é bem simples tá mas para quem tiver alguma curiosidade tá aqui ó na frente veio o Shao Kahn sentadinho aqui na parte interna dele e aí como se troca as mãos como se encaixa o martelo na mão dele e tal bem simples atrás aí o logo de Mortal Kombat aí estão os acessórios então rapaziada são quatro pares de mãos aqui estão as mãos direitas mãos esquerdas são iguais né só tocando o lado o martelo e a cabeça dele ele vem com outra rede na figura fora essa que eu já vou mostrar para vocês eu vou mostrar uma uma eu vou passar meio rápido porque eu sei que todo mundo tá mais ansioso pelo Shao Kahn do que pelos acessórios né em específico então vou dar uma passada vou mostrar os acessórios mas não vou me ater muito a eles tá bom começando aí pelo primeiro rosto extra né tá ele aqui com os dentes errados aquela cara feia dele que a gente já conhece dos jogos mais recentes né esse monte de negócio parece dedo aí na testa dele mas tá muito fiel ao game muito fiel mesmo orelha pontiaguda os olhos vermelho vermelhos né tá muito fiel muito bacana até uma barba por fazer ali embaixo então tá bem bacana esse rosto aqui então ele vem com esse dentes errados e o outro rosto bem na figura com a boca fechada que eu vou mostrar para vocês quando chegar ali na figura vem dois pares de mãos como esse apontando o dedo né dizer que a pintura até excelente a parte simulando metal em cima da luva a luva em si tá muito bacana muito bem feita mesmo dá até para lembrar ele falando né e o will die falava no game porra da chefe apelando o cacete eu tô sofrendo essa bosta aí desse cara então tá aqui ó o dedo é maleável tá ele não fica na posição que você quer poderiam ter colocado até um araminho aqui dentro né mas tá aí ó muito bem feita vem essa mão essa outra mão semi flexionada também com a mesma qualidade mesmo tipo de pintura tudo essa mão com buraquinho no meio que obviamente é para segurar o martelo já vou mostrar para vocês é a mão fechada né de soco então vem duas mãos de cada uma dessas que eu mostrei e mais duas mãos relaxadas que estão na figura que o martelo tá impressionante a pintura dele tá muito bonita vocês veem ali o logo de mortal kombat ele é de plástico mas porra é quem olha assim fala que isso aqui é de metal facilmente tá muito bem muito bonito mesmo tá detalhado pintura os tons metálicos o sangue ali no martelo já deve ter matado muito neguinho então tá muito bacana e aí para colocar o martelo na figura não tem muito segredo tá aqui a mão fechada do martelo ela abre é maleável você pega o martelo e abre ela aqui em volta dele ó tá lá segurando o martelo não tem muito segredo lindo não tem muito mais acessórios para ver poderia poderia bosta nenhuma para mim tá ótimo não tem aí o que reclamar de acessórios tá tá aí ó bem segurando ele tal bem legal e agora vamos ao que interessa né que é o último acessório extra e a figura então tá aí o chocando sentado no trono chocando interessa nesse momento vou tirar ele daqui que interessa mostrar o trono né que é um puta acessório tá começando falando aí do trono ele realmente é supriu minhas expectativas tá bem bonito ele é bem grande não tenho que reclamar ainda mais porra sendo um extra né tudo bem é um extra importante assim fundamental é é o trono do bicho ali cara mas ficou lindo ficou demais cara não tem muito o que falar não a pintura tá excelente os detalhes dele as caveiras esculpidas aqui embaixo tá muito bacana a parte de baixo ele é oco tá então ele não é muito pesado tipo um vinil mas a escultura tá muito bem feita passa muito aí o aspecto de uma madeira alguma coisa desse tipo ao longo do mortal kombat atrás ele é bem legal ele é grande é só pegando só tendo em mãos assim para vocês terem uma ideia do tamanho desse desse trono né é largo grandão então porra trabalho aí excepcional da Storm vocês terem uma ideia da base até a pontinha ali dele ele tem 24 centímetros de altura só o trono de largura tem 18 então ele realmente é um baita acessório baita acessório mesmo isso obviamente como é feito para o shao khan encaixa perfeitamente ali em cima do trono sentadinho encaixado só observando as lutas sangrentas né que ocorrem no mortal kombat então dito isso vamos ao que interessa vamos ali ó senhor do mal ali tá aí o khan coloquei já a mão apontando o martelinho nas costas tá aí ó bicho é grande bem maior que as figuras regulares aí da Storm ele tem da ponta do pé até a pontinha da cabeça 23 centímetros então é um bicho é bem bruto mesmo o aspecto visual dele com martelo tudo é bem imponente é uma figura maciça não é oco nada é bem pesado falando de detalhes tá perfeito visualmente não tem reclamações a fazer tá não mexer ainda em todas as articulações mas visualmente é uma figura que está 100% fiel que a gente vê no game conta aí o khan nos detalhes né o capacete é totalmente maleável ele sai ó ele é mole é um plástico mole então ele sai da cabeça essa aqui é outra rede com a boca fechada os espetos aqui ó do ombro dele é tudo borrachado tudo borracha bem mole ó não espeta mas é passa um aspecto bem legal parece realmente metal vocês verem aí o brilho pela pintura essa parte do peitoral também é toda emborrachada porém parece muito também um couro alguma coisa assim assim como os espetos eles estão mal é tudo maleável tudo feito de borracha tá detalhes de veia você vê que é um corpo exclusivo dele provavelmente não vão aproveitar em nenhum outro nenhuma outra figura então isso é o diferencial bem bacana da Storm que eles utilizam muito tooling novo nas figuras né apesar que os ninjas são iguais mas isso já era no do game agora as outras figuras que se diferenciam no game você vê que eles usam muito um padrão de corpo totalmente novo cada uma assim foi no Street Fighter e assim tem sido por aqui tá aqui as costas ó o couro das costas corquinhas dele detalhes aí da parte de baixo ó as fitas aqui são móveis olha que legal tanto essas quanto as dos dos joelhos né os pés é uma figura que tá bem bacana muito bem feita ele é feio porque o é feio mesmo né mas porra é impressionante o trabalho que eles alcançaram aqui nessa figura ficou realmente admirável exemplo a ser seguida aí pelas outras empresas de figuras de ação o rosto vocês vê a pintura aí dos olhos vermelhos né o lábio pintado diferente as unhas dedinho sei lá se é dedo por resto que tem na testa mas tudo tem uma pintada detalhe aqui do peitoral então tá muito muito bem feito esse cara aqui muito extremamente bem feito questão de articulação para quem segue aí Storm já deve estar bem habituado com esse tipo de articulação então são articulações similares né não diria iguais as outras figuras Storm porque como ele é grande você percebe que as articulações são um pouquinho maiores mas elas existem exatamente onde existem articulações nas outras figuras então é uma figura muito articulada ela olha para cima para baixo bastante para baixo ó é emborrachado o peitoral então ele ele desce até mais só é uma borracha que segura aqui a parte de trás dele é emborrachado então ele tem uma flexibilidade maior isso ajuda a esconder um pouco mais as articulações internas né é bem legal então ele tem essa articulação olha bem para baixo olha isso aqui para cima gira a cabeça normalmente ele tem articulação aqui na linha do peitoral com o abdômen ó então ele gira ele olha para baixo bem para cima e tem gira aqui na cintura os braços abrem bem graças muito graças essa articulação dupla que ele tem aqui entre o peitoral e a parte de dentro e mais essa articulação que vem aqui embaixo do braço ele abre muito bem ele gira ele tem articulação aqui entre bíceps e deltoide como já tem nas outras figuras articulação dupla no cotovelo porém ele é muito forte não chega a dobrar totalmente extensão flexão na mão giro da mão tá pernas abre muito bem o porte da figura né tamanho da figura flexiona bastante articulação dupla aí no joelho extensão flexão do pé ele tem esse joguinho do pé na ponta do pé também tem articulação então é uma figura extremamente bem articulado tá assim não tem como dar menos que 10 o cara atingiu totalmente as expectativas por ela né pelas fotos que eu via tudo veio exatamente como eu imaginava isso é legal né quando a gente recebe uma figura do jeito que a gente quer um preço bom sem taxa sem nada puta frete incluso sem querer puxar o saco dos caras aí mas o serviço foi excelente não ganhei nada para fazer serviu dos caras nem desconto nem nada então eu tô falando realmente porque eu gostei do atendimento deles sempre tudo muito transparente e a figura porra nota 10 não tem nem o que dizer 10 10 com louvor por facilmente das figuras que eu recebi esse ano por enquanto ela é a figura do ano tá e creio eu só perco o posto pro goro porque aí já junta um pouco mais do meu lado emocional porque é um personagem que eu gosto bastante mais que o Shao Kahn então provavelmente no meu gosto vai passar esse aqui como figura do ano mas por enquanto tá esse cara aí a figura do ano ó até o capacete eu tirei aqui vou pôr para vocês porque o encaixe dele é perfeito ó você coloca ele ali dá até para ver os olhos da figura através ali do capacete não tem porra não tem o que dizer tá muito foda mesmo eu vou pegar agora outra figura Storm colocar do lado só para vocês terem uma ideia do tamanho desse monstro aqui tá aí Scorpion do lado do Shao Kahn Scorpion parece um filhotinho né olha o tamanzinho dele bate no ombro então a escala foi fielmente respeitada o Shao Kahn realmente era um cara muito forte muito alto no game tá aí cara porra show demais essa figura porque tô muito feliz com essa coleção tá e os rumos que ela tá tomando e principalmente por dar a dar a entender que a Storm não vai abandonar a linha como eu já vi várias outras fazendo com sozinhas começa né a própria Matel fez recentemente com os Thundercats foi um pecado isso aí e algo que parece que a Storm não vai fazer pelo eles deram até uma acelerada boa depois da última Sandia Comic Con né eles apresentaram bastante figuras então vem muita coisa boa por aí tá isso aí pessoal é não tem muito mais o que dizer figura nota 10 quem gostou da figura deixa o like dá um curta aí se inscreva o que puder fazer para o canal vai ficar muito legal e é isso vou ficando por aqui fiquem com Deus até o próximo review e aí 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 Obrigado.